O pessoal, esse é meu filho, Ítalo Costa Silva, e nós vamos precisar fazer uma viagem até o estado de Goiás, vamos para a capital, Goiânia, para continuar o tratamento, que já começamos aqui. E aí eu estou pedindo ajuda de todos os amigos, né, Ítalo? É, porque Ítalo é um mundo muito do bem, e nós precisamos ficar dois meses numa estadia, num hospital, numa clínica, né, com todo acompanhamento. Procurando lá purificar o espírito, né, vamos lá conhecer a região também. E voltar, fé em Deus, curado, né meu filho? Fé em Deus. Então gratidão a quem colaborar conosco. Amém? Amém.